E os navios representam uma parcela importante das emissões de CO2. E uma empresa decidiu oferecer uma opção para reduzir esse impacto no meio ambiente. Uma embarcação elétrica que leva containers com baterias. E o primeiro produto que será transportado agrada muita gente. Cerveja. Vejam só. O navio elétrico Alfenar usa uma inovadora tecnologia com containers de bateria de íon de lítio para entregar sua carga sem emissões de carbono. E o primeiro cliente da embarcação ambientalmente responsável será a fabricante de cervejas Heineken, que planeja ser uma empresa neutra em carbono até 2030. O Alfenar usa containers de tamanho padrão de 6 metros com uma bateria de 2 megawatts hora, o equivalente a 36 carros. A fabricante, chamada Zero Emission Services, pretende criar uma frota fluvial com 8 navios, 8 estações de recarga e 14 containers de bateria. Eventualmente, a empresa pretende ter 30 rotas diferentes com seus veículos. Neste momento, há um trajeto só, usado pela Heineken, e as baterias serão trocadas no porto fluvial de Alfenandergin, nos Países Baixos. No mundo todo, navios representam cerca de 3% das emissões de gases estufa. Pelos cálculos da Zero Emission Services, quando a frota estiver completa, 360 mil toneladas de CO2 devem deixar de ser liberadas na atmosfera por ano. Astrônomos investigam a identidade de um objeto cósmico detectado por sinais de rádio na Via Láctea. Algumas possibilidades já foram descartadas, mas o mistério continua. Confiram agora. Um objeto misterioso foi recentemente detectado por sinais de rádio perto do centro da Via Láctea, que está localizado a 25.800 anos-luz da Terra. A descoberta foi feita graças ao Australian Square Kilometer Array Pathfinder, um dos radiotelescópios mais sensíveis já construídos. E essa novidade deixou os astrônomos bastante confusos, já que o objeto cósmico em questão tem propriedades completamente diferentes de qualquer outro já conhecido. Entre abril de 2019 e agosto de 2020, o sinal apareceu nos dados por 13 vezes. Embora ainda não saibam do que se trata, os cientistas já descartaram a possibilidade de que o novo objeto seja uma estrela em chamas. Ainda segundo os especialistas, rajadas de raios gama e supernovas também não emitiriam os sinais misteriosos. Para os envolvidos na investigação, comparar os resultados desse estudo com outras regiões pode determinar se o objeto é verdadeiramente único e se está relacionado ao plano galáctico, o que deve ajudar, enfim, a deduzir sua natureza.